é a prefeitura de xangã pessoal prefeitura de xangã pessoal prefeito oi 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 e como é que ele vai voltar se ele despejar é oi 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 a prefeitura de oi 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 Tá vendo, pessoal? Aqui é complicado, pessoal. Esse trechozinho aqui é complicado. Essa ladeira daqui é bronca, pessoal. Essa ladeira daqui é bronca. Essa é a prefeitura de Xangão, pessoal. O prefeito Diogo Alexandre girado na gota aqui, pessoal. A matéria hoje é boa, pessoal. O que tem de pó de pé daqui chegando não tá no jubi, pessoal. Só você vendo, pessoal. Tem muito material. Muito, muito, muito mesmo. Bateu um dia estiado, olha o dia como é que tá bonito, ó. Tá uma maravilha aqui, pessoal. Tá uma maravilha. Essa é a prefeitura de Xangão, pessoal. O prefeito Diogo Alexandre e Santos de Gaúcho, pessoal. Aí é duas feras. Tá vendo, pessoal? Ali é duas feras. Tá vendo, pessoal? Pra subir essa ladeira aqui, ó, pessoal. O Vitória pode ter daqui. Mas mesmo assim tá molhado. A terra tá muito molhada. Tá vendo? Tá muito molhada, pessoal. Estão ajeitando ali pra ver o que é que dá, pessoal. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Ah, o motorista aí é desenrolado, pessoal. Aí é desenrolado. Viu aí? Ué! É, pessoal. Pronto. Esteja aí já fica um 10. Olha aí, pessoal. Pronto, pessoal. Olha aí. Olha aí, pessoal. Tudo resolvido, pessoal. Tudo resolvido. Olha aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Motorista aí é desenrolado, pessoal. Quem sabe, sabe, né, pessoal? Quem sabe, sabe. Essa firma aí é fera mesmo, pessoal. É motorista de primeira qualidade, pessoal. Aí não foi feito nas coxas, não, pessoal. Aí é motorista. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. He, he. Aí é uma fera, pessoal. A habilitação não foi tirada na Paraíba, não, pessoal. Aí foi na rocha. He, he. Aí são viraladas. Arranho, pessoal. Essa é a prefeitura de Xangã, pessoal. Prefeito de Hugo Alexandre virado na gota aqui, pessoal. Vai ser bocada, hein? Ela sai daí e vai ser bocada. Pronto. Olha aí, pessoal. A bocada aqui é agora, pessoal. A bocada é aqui agora, pessoal. Aqui, vai ser difícil ela sair, pessoal. Tá bocada. Tá vendo, pessoal? Esse pedacinho daqui é a bocada, pessoal. Que é um barro danado, pessoal. É um barro danado. Aí também só falta coisa pouca, pessoal. Em duas semanas eles deixam esse pedacinho daqui pronto, pronto. Aí tudo. Poxa. Vai ser difícil. Vai ser difícil ela sair. Olha lá. Poxa. Isso é a prefeitura de Xangã, pessoal. Fazendo esse trecho daqui, ó. Subindo aqui em cima todinho, pessoal. Por aqui já tá mais... Já tá melhor por aqui, viu? Já tá melhor. Agora ali embaixo. O mesmo lugar do barro, onde vai dar um trabalho de anadrisa. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Olha lá. Vai ser tudo espalhado? É, vai ser tudo espalhado. Olha, pessoal. Vai despejar o resto agora, pessoal. Vai despejar o resto aqui. Aqui é a bronca, pessoal. Aqui é a bronca. Esse trechozinho daqui já deu muita dor de cabeça, pessoal. Já deu muita dor de cabeça. Aqui é que é difícil. Os outros foram tudo fácil. Mas isso daqui tá mais difícil. Vou trazer o material aqui, ó. Isso é a prefeitura de Xangã, pessoal. O prefeito Diogo Alexandre virado na gouta aqui, pessoal. É a prefeitura de Xangã, de... De Xangã e de Gaúcho, pessoal. É do Eifera. Pessoal, valeu, pessoal. Depois eu mostro mais pra vocês.